A entrevista coletiva com o técnico, com o auxiliar técnico Cirilo, após a vitória do Brasil 1x0 diante do Remo, Rádio TV Chavante. Vamos com a primeira pergunta. Cirilo, você fala sobre a importância dessa vitória de hoje, a estratégia que a comissão técnica acabou utilizando, principalmente, primeiro, pela escolha do Gabriel Pérez, no lugar do Ellerson, o Pirambu já se tinha uma ideia que recuperado sairia jogando, e se, após o Brasil ter marcado o gol, a volta para o segundo tempo, o Brasil tentou dar mais a bola, realmente, para o Remo e tentar o contra-ataque. Boa noite. Boa noite. A escolha para o Pérez, vamos dizer assim, que ele vem se escalando nos treinamentos. é um rapaz voluntarioso, está aproveitando a oportunidade, e ele não entrou no ataque lá, condição de dizer por acaso, nas bolas paradas é um cara que vem se destacando, e opções, opções, eram situações que vêm acontecendo nos jogos, tomando gols em cruzamentos, em bola rolando, e ele vinha fazendo bem isso nos treinamentos. São opções que são feitas, não significa que a gente não tenha convicção, são apenas escolhas. Ele fez uma grande partida, nem por isso o Ellerson também está descartado, é um grande, excelente jogador, está junto, torceu junto, e estava pronto para entrar se precisasse. E esse foi o motivo da escolha dele, fez um grande jogo, e no segundo tempo não foi mais mérito do adversário, que é um time qualificado, conseguiu nos pressionar, mesmo assim o Vitor só fez uma defesa no jogo, se não estou enganado, no segundo tempo uma cabeçada, acho que a equipe se portou bem, também uma certa tensão do fato de nós vinhamos fazendo gols e tomando logo em seguida, acho que isso também retraiu um pouco os atletas, foi um alívio essa vitória, dá para ver pela comemoração depois no vestiário também, então era uma carga forte que estava em cima deles, acredito que daqui para frente seja mais leve e eles consigam render ainda mais do que vêm rendendo. Pois é, até é praticamente a minha segunda pergunta, Cirilo, o Brasil vinha fazendo boas atuações, faltava vitória, aconteceu hoje, ela traz realmente essa tranquilidade para a sequência da competição, o time fica mais solto, até mesmo para tentar buscar uma vitória fora de casa que o Brasil ainda não conseguiu. É, tranquilidade no futebol nunca tem, mas acredito que deixa os jogadores mais soltos, mais leves, com certeza, até pela situação que nós estávamos na tabela também, isso aí tudo influencia, então dá um salto na tabela, tem mais jogos ainda para encerrar a rodada, mas dá um salto na tabela, isso aí também animicamente ajuda, então esperamos agora essa semana fazer uma boa semana de trabalho para a gente ir à volta redonda e conquistar mais pontos. O JC Barcelos, Cirilo, parabéns pela vitória, o Brasil fez um bom primeiro tempo buscando a iniciativa de jogo, no segundo tempo recuou e deu espaço para o Remo, foi estratégia o Brasil recuar e esperar o Remo no segundo tempo? Não, inicialmente não foi estratégia, foi qualidade do adversário, em alguns momentos conseguimos suportar bem, acredito que até suportamos bem, quando se faz um jogo defensivamente assim, se fez um bom jogo também, tem grandes equipes aí também que vencem por 1x0 e defensivamente fazem grandes partidas, eu acredito, eu olho por outro lado, acho que a gente fez um grande jogo defensivo, aí sim, a hora que nós colocamos o Juliano, aí sim foi para fechar realmente uma linha de 5 à frente da nossa linha defensiva, pela amplitude e a flutuação, principalmente do Fernandinho, quando entrou no segundo tempo, e a gente conseguiu anular isso, aí melhorou, conseguimos ainda ter os contra-ataques, mas faz parte do futebol, nos outros jogos a gente também massacou o adversário, o adversário ia uma vez fazer o gol, então acho que essa conscientização defensiva também nos deixou muito felizes, porque esse foi o décimo jogo nosso em casa esse ano, e nós vencemos 5, empatamos 5, e em todos os jogos nós fizemos gols, então hoje a gente se focou muito nisso, se falou muito que a nossa equipe não fazia gol, a nossa equipe faz gols, o problema é que vinha tomando, então hoje não tomamos, e saímos com a vitória, então acho que a gente fez um grande jogo defensivamente no segundo tempo. O Fernando Rascado, Diário Popular, o Vini Peixoto teve boas atuações como titular nos últimos jogos, por que a escolha dele vira do banco no jogo de hoje? É uma questão de mudar de esquema de jogo, de velocidade, era uma estratégia, inicialmente, lógico que o Pirambu ia iniciar, e tinha umas dúvidas de quem seriam os jogadores de lado, e apenas uma opção pelo Vini, como poderia ter sido o outro, e ele entrou depois, entrou bem, assim como taticamente o Paulo Vítor e o França também foram bem, o nosso gol foi uma roubada de bola do França, se você for lembrar, a gente perde uma bola, ele tenta uma jogada de letra, perde a bola, mas ele corre atrás, recupera, e segue a jogada, e a gente faz o gol, então todos têm méritos, todos estão, não é porque um saiu hoje, e jogou um outro, que ele está descartado, todos estão nos nossos planos, todos estão muito bem, treinando muito bem, e estão nos ajudando. Gustavo Lozada, Rádio Universidade, Cirilo, como a comissão trabalhou a questão da bola aérea ou defensiva, que foi um problema nos últimos jogos? Passou por aí a entrada do Gabriel Pérez? É, vamos, tem que destacar bem a questão da bola aérea defensiva, a bola aérea defensiva parada, a bola parada é uma coisa, a nossa bola parada está muito bem, até pelo contrário, hoje foi a primeira vez que um adversário cabeceou a bola, e o Vitor defendeu, é um jogo em andamento, cruzamento sem andamento, situações que acontecem no jogo, mas uma das opções também foi essa, e não foi porque não se treina, se treina muito isso, exotivamente até, e também pelo atleta estar treinando bem, eu acho que todos os motivos influenciam, assim como o Juliano vem treinando muito bem, o Juan vem treinando muito bem, são jogadores que estão pedindo espaço no time, e a qualquer momento eles podem aparecer também, então foi apenas a opção. Tales Machado, Rádio Brapel, Cirilo, qual a importância de se ter um centroavante como o Júnior de Pirambu na equipe, para abrir espaços, como no lance do gol? Exatamente, nós estávamos comentando sobre isso, logo após o jogo, é um cara que luta bastante, jogou até mais do que da nossa expectativa, nós esperávamos que ele fosse aguentar até uns 10, 15 do segundo tempo, pelo fato de ele ter sentido a panturrilha, e não ter treinado, e quando veio, já estava 15 dias parado também, e teve um desempenho excelente, um cara lutador, um alto astral também, liderança positiva, e isso para o zagueiro é difícil, ter um jogador referência, que discuta todas as bolas, e sempre acaba sobrando para o companheiro, então a gente soube aproveitar isso, estamos também trabalhando uma situação para a gente ter mais faltas perto da área, e um jogador como referência consegue fazer isso também, então esperamos agora essa semana, que ele tenha uma semana para recuperar e treinar, para estar ainda melhor no fim de semana. O Henrique Koenig, da Rádio Conexão Chavante, e Diário da Manhã, parabéns para a vitória, Gerson costuma dizer que todos atacam, e todos marcam, hoje o gol do Chavante surge de uma roubada de bola da equipe, e uma boa chegada à frente do cal, como tu avalia esse gol, com a participação de vários atletas? Cara, é exatamente o que eu havia comentado antes, o França recupera a bola, é um jogador que taticamente, uma das opções por ele, taticamente ele é excelente, ele e o Paulo Vitor, pela bola aérea também, a gente fica muito forte em uma bola aérea, uma bola parada, e jogadores como eles, o Peixoto vem evoluindo muito nesse sentido, também, o Jonathan também está evoluindo nesse sentido, e principalmente a questão dos volantes chegando à frente e finalizando, eles fizeram bastante essa semana a finalização, o Cal, o Menezes, o Juliano, o Juan, para quando tiver essa oportunidade, ele já está melhor condicionado, melhor concentrado, já que nos outros jogos eles tiveram bastante oportunidades também, e hoje ele foi feliz, então, o que o Gerson falou aconteceu hoje, todos marcam, todos atacam. Valeu Cirilo, parabéns. Obrigado.